Estamos de volta aqui na CST, a Central Sandegi de Televisão, daqui do município de Surubim. E agora eu vou conversar com o diretor de esportes do município de Casinhas, Floresvaldo Barbosa. Então, aí na reta final, o campeonato municipal. Floresvaldo, qual o balanço que você faz dessa competição nesse ano de 2021, na gestão da prefeita Juliana de Chaparral? Sandegi, amigos internautas, nós estamos aqui, na realidade, muito satisfeitos, chegando à reta final do campeonato municipal de Casinhas, onde já estamos aí preparados para as partidas finais, que acontecerão no próximo domingo, dia 7 de novembro, tendo pela manhã a decisão do campeonato municipal da segunda divisão entre as equipes do São Paulo da Vila e do Corinthians do Catolé. E a expectativa para esse jogo é muito grande, já que nós temos, durante a semana, nós tivemos muitos comentários. A diretoria de esportes, o Facebook da diretoria de esportes, teve muitos comentários, muitas perguntas. Pessoas até de outros municípios, perguntando, querendo saber sobre a decisão para vir assistir. Então, nós tivemos um campeonato aí maravilhoso, um campeonato, eu posso até dizer que foi um grande sucesso. E que a gente espera terminar, fechar o campeonato da segunda divisão, da mesma forma que nós começamos, um excelente campeonato, onde movimentou os seis times na cidade, e que, graças a Deus, ocorreu tudo bem e tudo pronto para a final da segunda divisão. E temos também, Sandegi, à tarde, a final da primeira divisão envolvendo as equipes do Juventus, do Diogo e do Grêmio de Chatinha, Grêmio da Chatinha de cima. Essas duas equipes, elas foram as que mais pontuaram, são as duas melhores equipes do campeonato, então, por mérito, chegaram à final. Assim como também as equipes da segunda divisão também chegaram à final por mérito. As duas equipes estão invictas, como também a equipe do Grêmio está invicta, a do Juventus não está, mas fez uma excelente campanha. E desses times, os que foram campeão, ou a equipe que for campeã, tanto na segunda divisão como na primeira divisão, será campeã de forma inédita, né, Casinhas, eles nunca conquistaram nenhum título em Casinha, Então, será um novo campeão da primeira e da segunda divisão no município de Casinhas. E tem um concurso também, né? Sim, nós temos também um concurso da Musa do Campeonato, onde temos 12 candidatas que estão concorrendo ao prêmio de Musa do Campeonato. E nós iremos também realizar esse, elas estão sendo escolhidas através, né, de uma curtida no Instagram da Prefeitura, no Facebook da Diretoria do Esporte, no Facebook da Prefeitura. E as seis mais curtidas, elas irão para a final. E na final nós vamos ter um jurado que vai escolher a Musa do Campeonato de Casinhas 2021, e ela será premiada, né, com um valor em dinheiro, também com uma blusa do time que ela torce. E nós iremos também dar uma medalha de participação a todas as garotas que participarem do concurso da Musa. Então, diante do que você falou aí, essa grande expectativa para essa final aí no próximo domingo. Expectativa tanto do município de Casinhas como da região, e a gente agradece a você pela gentileza de estar aqui conosco. Nós que agradecemos, Sandegi, a você, ao Charles Nascimento, por estar dando essa cobertura desde o início do campeonato, que nós estamos, né, beneficiados com a cobertura, com a sua cobertura. E dizer que estamos sim, estamos na expectativa, já está tudo pronto, está tudo preparado. Eu garanto, né, para todo o torcedor que vir ao campo, ao estádio Milton Neto, nesse domingo, vai se surpreender com o tamanho e organização que nós estamos fazendo. Envolvemos a Secretaria de Cultura, envolvemos a Secretaria de Ação Social, e envolvemos muitas pessoas nessa organização, para que domingo esteja tudo pronto, para que domingo esteja tudo perfeito, para receber os torcedores que ali estiverem, e as equipes para decidirem, né, e conquistarem os seus prêmios, tanto de campeão como de vice. Coisa boa, coisa boa. Pois é, eu comecei com o Flores Valdo Barbosa, o diretor de esportes do município de Casinhas, aqui na CST. Não sai daí. Oferecimento Tiago Importados Tudo para seu celular Rua Maria Rejane Germano, Centro Surubim Tchau.